Estamos na edição de 2024 das festas de Sambento, última noite com Vítor Oliveira, Quintas de Misturas e Fábio Vasques, depois de um excelente concerto de Matias Damásio. Estamos na zona dos bares, onde a noite vai ser longa, vamos falar aqui com algumas pessoas de Santir-se e não só. Boa noite, como é que estás? Estás a gostar das festas? Estou a gostar muito das festas, mais um ano a celebrar o Sambento, mais um ano a celebrar a parte, tudo aquilo que é religião e tudo aquilo que é as festas e temos aqui todas as freguesias de Santir-se e eu acho que está a ser muito bom. Vamos também aproveitar de falar com a Quitéria. Quitéria, edição de 2024 das festas de Sambento, como é que estás a sentir estas festas? Olá, olha, para começar estou rouca, portanto é um bom princípio. Em princípio isto está a correr bem porque já afetou a voz. É sempre bom ter estas festas na cidade com a dimensão que têm, sem dúvidas absolutamente nenhuma. Conseguirmos conciliar aquilo que é a nossa história, aquilo que é a nossa terra e ao mesmo tempo atrair as famílias, a juventude, para um programa que vai dos mais pequeninos aos mais velhos é espetacular e portanto, com todos os constrangimentos que eu sei que as pessoas vão apontando, é impossível fazer umas festas que corrompem sem alguns constrangimentos e acho que temos todos muito satisfeitos com as festas. Obrigado, ou seja, hoje vai ser para aproveitar a noite toda. É, é a última noite, portanto vamos aproveitar as festas de Sambento. É até quando der. Obrigado. Portanto vamos estar aqui a aproveitar. Obrigado. Obrigado, Rui. Vou pedir à Silvia para mostrar um bocadinho do ambiente que está a ser aqui na zona dos bares. Vamos tentar falar com mais pessoas. Temos aqui uns jovens a dançar, vamos tentar... Isto é tudo animação? É, sim. Olá! Olá, são de Santir-se? Eu sou de Coen. Quimarães. Quimarães? Sim. Costumam vir às festas de Sambento? Sim! O que é que acharam do concerto de Matias Amazes? Top! Obrigado. Não vim. Obrigado. Bom trabalho, obrigada. Hoje que está a ser uma verdadeira enchente. Quarta noite das festas de Sambento, desde a quarta-feira que... Santir-se está em festa. Vamos tentar ir aqui acima para vermos a perspectiva, termos a perspectiva... Podemos dizer que não há espaços vazios. Vamos... No... A bailo. Obrigado. Depois de um concerto de Matias Amásio, as pessoas todas a dançar aqui no centro. Vamos tentar falar com este senhor. Vamos tentar falar com este senhor. Vamos tentar falar com mais alguém. Boa noite. São de Santo Tires. São de Santo Tires. Costumo ouvir às festas somente? Mais ou menos. Estão a gostar? Estamos imenso. Obrigado. Está muito, muita gente. Feito a São 20-24, talvez a superar os anos anteriores. Vamos dar aqui uma entrevista. Isto é tudo boa, animação? É para curtir a noite toda até quando fechar. E é seguir bom a pé, 5 quilómetros até casa. De onde é que é? São Bento da Batalha, mas não é aqui. Vem baixo. São Bento da Batalha. É normal ouvir às festas somente? Todos os anos. Todos os anos eu venho cá. Qual foi o concerto que mais gostou? Chutes e pontapés. Não foi hoje. Chutes e pontapés em 2021. Ou seja, este ano vai ser... Hoje que é a última noite, vai ser até de manhã? Vai ser até fechar. Até fechar. Não sei se fechar às 3 ou às 4, até fechar. Quando fechar, acabou a festa, amigo. Obrigado. Isso é tudo boa de exposição? É tudo boa de exposição. Até que horas é que vai ser a festa hoje? É até ficar no dia. Até adormecer. Até ficar no dia. Até ficar no dia. Ó. É normal ouvir às festas. É normal. Sou desde pequeno. Saímos com os meus pais. Agora os meus pais já não estão. Sou eu. Mas és aqui de Santir. Sou aqui de Santir. Qual foi o concerto que mais gostaste? Ah, eu gostei muito de ver o Piroca e já hoje também vim ver o... Mas a parte que eu mais gosto é sempre aqui, que a malta está toda junta. Principalmente quando já estás de férias à escola. Exatamente. Férias e siga festas de Sambento. Obrigado. Mais duas meninas. Olá. Olá. Como é que se chamam? Carolina. Fabiana. Gostam das festas de Sambento? Sim. Lembram-se da vossa primeira festa de Sambento? Sim. Quando é que foi a vossa primeira festa de Sambento? Por aí em 2015. Por aí. E este ano o que é que mais gostaram das festas? Este ano as bebidas também e o convívio. O sumo? Sim. O sumo. Obrigado. O que é 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estamos com mulheres de pessoas que estão em Santo Antônio. Uma noite mais longa a respeito a São Bento. Uma noite mais longa a respeito. E assim é a última noite das festas de São Bento de 2024. Diário de Santo Tirso agradeço a todos os parceiros que estiveram sempre connosco até o último dia que será amanhã. Amanhã ainda temos um longo dia pela frente com os bombos partidos às 5 da tarde e o fogo a encerrar as festas de São Bento. Hoje é a última noite, vamos nos divertir e ficamos por aqui. Obrigado a todos.